Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um quiz MPP. Quadro esse que toda semana rola aqui no Matemática para Passar. Como é que funciona? Toda segunda a gente bota uma questão e na terça, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, tem a correção. Toda quarta a gente coloca uma questão e na quinta, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, tem a questão. E agora chegou a hora da gente resolver. Espero que você tenha acertado esse quiz que está sensacional. Vamos ver aqui comigo. Chegou! Como é que a gente resolve isso aqui? Primeira coisa, família, nós ensinamos três técnicas do nosso método. A primeira é o método dos 50, que é onde você aprende a interpretar qualquer questão de Matemática, mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio nessa matéria. E é muito simples aí. É sublinhar para interpretar. Então vamos lá. Do grupo dos seis novos policiais, sublinhei de uma delegacia, dois deles serão escolhidos para um treinamento especial. O número de pares diferentes de policiais que podem ser enviados para o treinamento especial é... Ele quer o número de pares diferentes que podem ser. Galera, toda a questão que pede para formar pares é uma questão de análise combinatória, né? A questão que pede, na real, é a questão que pede o número de pares diferentes que eu posso formar, o número de maneiras de fazer algo, é uma questão de análise combinatória. Tá bom? Ó, sublinhei, voltei na questão para interpretar. Agora, interpretei. Cara, Renato, eu tenho que resolver. Gostei desse negócio de interpretar. Aí entra a nossa segunda técnica, que é a técnica R, estudar, revisar e exercitar. É aqui onde você aprende a estudar da maneira correta e qual é o macete, a forma de resolver, né? Qual a técnica do método usar. Na análise combinatória, nós ensinamos tudo sem fórmula de três maneiras. Primeiro, pode ser um problema de contagem, que provavelmente você aprendeu por aí, arranjo. Pode ser permutação, tá? Ou pode ser combinação, tá bom? Show de bola? Agora, toda vez que pedir... Anota isso que eu vou falar. O que a gente ensina no grupo dos 5%? Que toda vez que pedir para formar pares, vai ser combinação. Show de bola? Então, é um problema de combinação. Ou seja, você tem um total. Você separa o total de elementos. Qual o total de elementos? 6. E você quer formar pares, né? Pares, né? Pares são 2. Daí, para resolver, você faz uma combinação de 6 para 2. O C é de combinação, para representar a combinação, de 6 para 2. Sempre o maior número na frente, o menor atrás. Família, eu sei que existe a fórmula, mas deixa eu te ensinar o jeito aqui que a gente ensina, que é muito mais simples do que usar a fórmula. Combinação de 6 para 2. Como é que é? 6 para 2. Você vai fazer na sua mão assim, ó. 6, abre 2. Repete em casa. 6, eu estou vendo aqui para ver se está legal. 6, abre 2. Repete em casa. Você vai ter a parte de cima e a parte de baixo. 6, abre 2, tá? O que é 6, abre 2? Você vai pegar o 6 e quem está antes dele, que é o 5. Então, fica 6 vezes 5. Show de bola? 6 vezes 5. Então, de novo, 6, abre 2. 6, 5. Essa é a parte de cima. Renato, se fosse 6, abre 3. Ó, no dedo. Faz no dedo. 6, abre 3, ó. 6, 5, 4. Tu vem pegando quem está antes dele, tá? Mas, a nossa questão foi 6, abre 2. 6, abre 2. 6, vezes 5. Show de bola? Beleza. Em cima está feito. Como é que fica embaixo? Embaixo, você vai olhar para cima. Em cima tem 2. Embaixo, vai botar 2 fatorial. Que é a mesma coisa de 2. Tudo bem? Mas lembra que é fatorial. Agora, é só resolver, ó. 6, vezes 5, que é 30. Dividido por 2, dá 15. Show de bola, ó. Aí, a fórmula. Não precisa. Esse é o macete. Esse é o método MPP. Marco V da vitória. Na letra C, para a gente detonar. Zero trauma. Tudo lindo aí, família? Maravilha? Show de bola, ó. Espero que você tenha acertado, tá bom? E pega esse bizu e eu tenho um convite para você. Ó, na semana que vem, vai acontecer a Semana da Matemática com o método MPP. 100% online, gratuito e de graça, ó. Do dia 5 ao dia 12 de dezembro, nós vamos fazer a Semana da Matemática com o método MPP para você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática para passar no concurso. Mesmo que você não tenha base nenhuma ou tenha bloqueio em matemática, tá? Vão ser 7 aulas 100% online e gratuitas. Então, não perde tempo. Para se inscrever, escreve aqui, digita aqui, eu quero, que a equipe vai mandar o link para você se inscrever. Vai ter um grupo no WhatsApp da Semana da Matemática, onde nós vamos enviar todos os conteúdos, todos os acessos às aulas, os materiais em PDF, os resumos, as surpresas que nós preparamos para vocês. Vai ser uma experiência completa e eu tenho certeza que tu vai sair muito melhor do que você entrou. Então, entra aí e eu estou te aguardando na Semana da Matemática com o método MPP. Valeu? E, ó, gostou dessa? Já deixa o teu like aí. Vamos juntos rumo à aprovação, porque o seu sonho é o nosso sonho. Tamo junto, pra cima deles, sem deixar o inimigo agir. Valeu, família!